Pessoal, vamos falar sobre aumento do funcionalismo público que está vindo aí, é inevitável. Essa notícia foi sugerida por Laplace, Peter o Thor Gordo, Deus do Litrão, Blog Design Interativo, Carlos Lampião Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou um tempo atrás que Bolsonaro estava fazendo merda ao dar aumento para a polícia. Quando ele deu aumento para a polícia, pronto, acabou. Agora o resto das outras classes todas vão reclamar. Se não desse aumento para ninguém, aquele negócio era mais do que justo funcionários públicos darem sua cota de contribuição para os problemas econômicos da nação. Afinal, eles ficaram em casa muito tranquilos, ficar em casa é molinho para eles. O salário está garantido no final do mês, não tem problema nenhum, podem trabalhar em casa ou podem ficar sem trabalhar, vão receber o salário do mesmo jeito. Infelizmente, o resto dos brasileiros, aqueles que não têm o privilégio, esse privilégio de ter o salário garantido no final do mês, tem problema, meu amigo. Se você não consegue trabalhar, se a pandemia proibiu você de trabalhar, se as medidas absurdas tomadas por governadores e prefeitos te impediram de trabalhar, você fica sem trabalhar e você fica sem receber. Você não recebe dinheiro. Tem muita gente que vive assim no Brasil, eu diria que a maior parte das pessoas precisa trabalhar. Mesmo quem tem emprego, se a empresa não está conseguindo funcionar, está dando prejuízo, meu amigo, o pessoal acaba sendo demitido. Aconteceu com muita gente na indústria do entretenimento, de hotéis e viagens, turismo e coisa e tal. Uma coisa realmente muito triste o que aconteceu, essa política desastrada de lockdown que inventaram, que não tem lógica nenhuma. Mas enfim, aí Bolsonaro fez a merda de dar o aumento para os policiais filiais. E aí o que aconteceu? Imediatamente o pessoal da Receita reclamou, mas cadê aquele bônus que não sei o que é lá, que a gente tinha prometido? Olha que absurdo, bônus pro cara roubar mais as pessoas. Se você conseguir roubar mais gente, você ganha um bônus, olha que beleza. Enfim, no final das contas, o Bolsonaro fez a segunda coisa ruim. Ele aceitou a pressão do pessoal da Receita e vai dar o bônus para a Receita, vai emitir um pré-de-lei, um decreto que volta o tal do bônus que tinha ficado de fora do orçamento que foi aprovado pelo Congresso. Aí, lógico, o que vai acontecer imediatamente? Ah, então quer dizer que se reclamar ganha? Pronto, todos os servidores federais já estão fazendo, já estão preparando paralisações. Lembra aquelas aulas que iam voltar nas universidades agora no início de 2022? Estava tudo certo? Para finalmente, depois de não sei quantos anos sem aula, sem ninguém fazer nada, finalmente iriam voltar nas aulas nas universidades federais? Adivinha? Vai ter greve? Lógico. O que eles vão fazer? Não, mas peraí, mas deu aumento para a polícia? Tem que dar para os professores também. Como assim? Que negócio é esse? Ah, porque viram que se a Receita fez pressão, o governo cedeu, então vamos todo mundo fazer pressão para o governo ceder também. E no final das contas, essa história vai acabar como terminam todas as histórias no governo. Ah, mas a população civil, as pessoas da iniciativa privada se ferraram, tiveram que trabalhar para caramba, que se virar para conseguir sobreviver nesse período de lockdown, de covid e coisa e tal, não tem problema. Bota mais peso para eles, tira mais dinheiro deles e imposto para dar para os funcionários públicos que estão muito tranquilos lá na carreira deles. Não estou dizendo que o funcionário público ganha bem, não. Eu sei que tem muito que ganha pouco. Mas, meu amigo, se você está ganhando pouco, sabe o que você tem que fazer? É pedir demissão e procurar outro emprego. Não tem esse negócio que, ah, não, eu mereço, eu preciso demais e não sei o que lá. Porra nenhuma. O que faz aumento de salário é sair de um emprego e ir para outro. É assim que funciona com todo mundo. Infelizmente, empresa pública, o governo é aquele negócio, é uma mamata, é uma nobreza da era moderna, a nomenclatura soviética brasileira. Enfim, felizmente, que se diga também, que reconheça a verdade, pela primeira vez desde 2013, as contas do setor público podem ter superávit ou, pelo menos, não terão um déficit muito grande. Isso é uma coisa extremamente positiva. O Brasil, há pouco tempo atrás, tinha déficits atrás de déficits enormes. Aliás, desde 2013 que o Brasil não conseguia fechar um ano no superávit. O que quer dizer isso? Conseguia fechar o ano sem pegar mais dinheiro emprestado. Ou seja, para fechar a conta no final do ano, o Brasil sempre tinha que pegar mais dinheiro emprestado, porque se não pegasse dinheiro emprestado, não conseguia fechar as contas, não conseguia pagar todo mundo. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um superávit, o que significa que o governo conseguiu equilibrar as contas. Vamos ver se consegue equilibrar as contas ano que vem, que é ano de eleição. Vai ser realmente um desafio esse negócio. É realmente uma coisa complicada isso daí. É o que eu falo, democracia não tem jeito, cara. Por que democracia esse negócio? O cara faz dívida que ele quiser, ele tem interesse em fazer dívida, o que vai pagar o próximo cara que vier mesmo? Bolsonaro tem todo o incentivo para os próximos quatro anos gastar dinheiro pra caramba, porque depois vai vir outra pessoa mesmo, né? Depois de 2026, vem outra pessoa. Pronto, é o problema dela. Assim como os governadores e prefeitos todos também, né? Então, esse negócio todo realmente é uma coisa complicada. Vamos ver como é que isso termina. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu amigo. Já perdeu. Os senhores vão conseguir o aumento. Já era. Depois que fraquejou a primeira pressão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.